Alô meu amigo, alô minha amiga, tudo bem com você minha amiga? Isso mesmo, você aí que tá me vendo do outro lado, eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Luciano Henrique, tamo começando agora mais um Baldo Luciano, onde você mata a saudade do que passava na televisão brasileira, meu amigo, seja muito bem-vindo. E se você é meu amigo, você é minha amiga, se você gosta do que eu posto, se você curte o que eu posto, não perde tempo não, já se inscreve aqui no meu canal, porque quando você ativa o sino de notificações, você vai ser avisado pelo YouTube que eu, Luciano Henrique, coloquei um vídeo fresquinho aqui no meu canal. Aí você não vai perder nada do que eu posto. Outra coisa também, meu amigo, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, vamos assim mostrar para o mano, para o pai, cachorro, para pegar e periquito, seja lá quem for. E outra coisa também que eu peço, dá um like no vídeo para dar uma moral aí para o canal, para eu ficar muito mais contente, ok? Não se esqueça, Baldo Luciano, onde você mata a saudade do que passava na televisão, a você, minha amiga, minha amiga, que tá me assistindo, neste domingo, dia 25 do mês de fevereiro, muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. E antes, meus amigos, antes de ir para o episódio de hoje, eu quero mandar um grande abraço ao Douglas Fabiano de São Luís do Parantiga, São Paulo, que tá assistindo Baldo Luciano aí na cidade. Ele recentemente tinha entrado em contato comigo aqui pelo meu e-mail e também pelas minhas redes sociais, dizendo da admiração pelo meu canal no YouTube e pelo meu trabalho por manter viva a história da televisão brasileira. Então, Douglas Fabiano, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos elogios a você de São Luís do Paraitinga, São Paulo. Meu grande abraço, meu carinho a você, ok? Muito obrigado mesmo. E agora, meus amigos, sem perder tempo, já vamos direto para o episódio de hoje, sem encheção de linguiça, que é sensacional. Pessoal, o episódio de hoje é, digamos, diferente. Vamos relembrar um programa que realmente foi campeão de audiência no estado do Rio Grande do Norte, a qual eu mando um grande abraço ao pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho pela audiência, ok? Vamos matar a saudade de um comunicador de Natal, né, que realmente deixou sua história na TV do Rio Grande do Norte. Estou me referindo ao Carlos Alberto de Souza, o popular Carlos Alberto. Para quem não sabe, ele foi o fundador da TV Ponta Negra, afiliado do SBT no estado do Rio Grande do Norte, sediado em Natal, que hoje em dia está presente nos dias de hoje. Ainda a emissora continua no ar, sendo afiliado do SBT. Então, nós vamos relembrar ele, né, e principalmente o programa que ele apresentava nas tardes de sábado da emissora, né, que era um programa local, que era o programa Carlos Alberto. Então, vamos matar a saudade e relembrar o Carlos Alberto na televisão. Então, vamos matar a saudade do Carlos Alberto. Matando a saudade do Carlos Alberto é o episódio de hoje do Baú do Luciano. Mas antes, abertura! Pessoal, o Carlos Alberto nasceu no dia 26 de dezembro de 1945, em Natal, Rio Grande do Norte, né? Então, ele foi radialista, foi deputado federal, foi senador e deputado estadual, representando o estado do Rio Grande do Norte, por alguns mandatos consecutivos. Construiu a sua carreira política, né, principalmente também a sua carreira no rádio e televisão. Se formou também em jornalismo, também. Mas, em 1982, ele acabou adquirindo a concessão da TV Ponta Negra, que virou a afiliada do SBT, antes de, né, de ser afiliada, era uma emissora regional. Só depois, quando o SBT começou, que essa emissora virou a afiliada, de fato, que é nos dias de hoje. Sem perder tempo, vamos relembrar e matar a saudade do programa que ele apresentava, que era o programa Carlos Alberto. E o quadro que ele apresentava, que realmente, né, era um grande sucesso na época, era o Sorriso Alegre de uma Criança. Olha só como é que era o quadro. Cara, e quem vai fazer a dublagem é Patrícia, que tem nove anos de idade. Aí, meu fofinho, minha fofinha, vou debochar. Olha o dedinho pra lá e pra cá. Olha o galinho, tá no beijo. Eu tô curtinho. Entra na vida. Chegue mais perto, vem meu fofinho, dá um beijo lambuzado, açucarado, meladinho. Chegue mais perto, vem meu fofinho, dá um beijo lambuzado, açucarado, meladinho. Agora vou te ensinar a debochar. Joga o dedinho pra lá, joga o dedinho pra cá. Na dança do caranguejo, na dança da galinha, na dança do crocodilo. Pra você entrar na minha. Eu, eu, com vocês agora eu vou. 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 Chegue mais perto, vem meu fofinho, dá um beijo lambuzado, açucarado, meladinho. Chegue mais perto, vem meu fofinho, dá um beijo lambuzado, açucarado, meladinho. Agora vou te ensinar a debochar, joga o dedinho pra cá, joga o dedinho pra lá Na dança do caranguejo, na dança da galinha, na dança do crocodilo pra você entrar na minha Na dança do caranguejo, na dança da galinha, na dança do crocodilo pra você entrar na minha Eu, eu, com vocês agora eu vou 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 Eu, eu Eu, eu, com vocês agora eu vou Eu, eu, com vocês agora eu vou Eu vou, com vocês agora eu vou Foi maravilha, todo mundo aprendeu de manchar esse leite Ah, agora vai receber, vem cá meu amor, vem cá que é o meu lado Você já esteve aqui no Sorriso Alegre, já recebeu presentes do Sorriso Alegre? Não já? Você agora está imitando a Mara? Estou Recebeu um disco de Mara de presente ou não? Não Não, eu vou lhe dar agora um disco de algodão doce, tá certo? Tá, vai eu, minha prima e minha colega Rosinha dançar essa música aqui Vai dançar? Vão dançar aqui? De verdade? Quando? Quando minha prima chegar aqui, acho que ela está na Bahia Então pronto, leva logo o disco de presente Você ainda não foi lá no barco Ah, no barco O barco está a sua disposição, meu avô disse Ah, o seu avô disse que o barco está à minha disposição? Eu posso navegar no barco? Pode Quando eu posso navegar? No dia que você quiser ir No dia que eu quiser? Luiz Cordeiro tem o seu endereço? Tem Tem? Então eu vou pedir ao Luiz Cordeiro o endereço Para que eu possa pedir o barco emprestado ao seu avô É do seu avô o barco? É meu Está no meu nome Ah, está no seu nome Põe o nome do barco Patrícia Bete Patrícia Bete Então o barco é seu? É meu e dele Eu peço a quem? A você ou a seu avô? Os dois Ah, peço os dois Para mim eu já deixei Você já deixou? E seu avô? Eu também Também? Então pronto, não precisa mais falar mais nada É só marcar o dia Então leve aí um disco de algodão doce Eu queria mandar um beijo para minha mãe Que vai completando amanhã É mesmo? Aquela câmera, pronto Naquela dali Para o meu avô Para a minha avó Biri E para meu pai Vovó Biri Alô, vovó Biri Ó, vovó Biri Vou dar um beijo na senhora, vovó Biri É um beijo Ela está assistindo? Tá Vovó Biri está assistindo? Tá Está de verdade? Verdade Então, vovó Biri Ó, é na senhora, viu? É sua neta Que recebe o beijo Que é da senhora Agora me dá um beijo Vovó Biri me beijou Ah, pronto Leva para ela, tá? Leva de presente Bem, meus amiguinhos Minhas amiguinhas Daqui a pouquinho Nós estaremos de volta Vamos seguir direto? Já podemos ir direto? Ah, eu esqueci de dar os ingressos Da nossa queridinha Quantos ingressos? Você Um Tem irmão? Tem Dois Tem Vai com a mamãe? Três Assistir os trapalhões No cinema nordeste Tá certo? Então, agora Agora que a menininha Já se apresentou A vovó Biri Já recebeu Qual é a câmera? Cortou? Qual é a câmera? Aquela dali A vovó Biri Já recebeu O meu beijo Não é? Eu quero chamar a atenção Para o quadro Do programa Carlos Alberto Casamento na TV Se você vai se casar Escreva para a produção Dizendo o dia Porque eu vou mandar gravar O seu casamento Para passar no meu programa De televisão Tá certo? Escreva Dizendo o dia do casamento Que eu vou mandar gravar Como vamos fazer daqui a pouquinho Tem um casamento Que nós vamos passar daqui a pouco Na TV Ponta Negra No nosso programa Que foi o de Raimundo Chaves O diretor-presidente do jornalzinho Tempo de Verão E nós vamos passar daqui a pouco Vai casar? Não Não vai Agora? Não Agora não Só quando tiver? 20 anos 20 anos Tá muito bom Bem Priscila Quem na sua opinião Merece ganhar Mais mil cruzados A partir do próximo sábado Nós vamos ter também Três meninos Que nós vamos fazer o encontro Do príncipe Príncipe com a princesa É o príncipe E a princesa Ele vai ser coroado aqui E ela também vai ser coroada A princesa Aí chega o príncipe Coloca Aí chega a princesa Coloca aí O manto De príncipe Ele com a jaqueta E ela com o manto Com a coroa Então vai ser muito bonito O príncipe e a princesa No sorriso alegre De uma criança A partir do próximo sábado Priscila Quem merece aqui Das três Mais mil cruzados Todas receberam prêmios Não recebeu você? Todos receberam prêmios Mas tem mais mil cruzados Que a partir do próximo sábado Serão dois mil cruzados Dois mil Reivindicação da Priscila Que disse que o salário mínimo subiu E tem que subir também o prêmio Diga Priscila Quem merece? Eu fiquei em dúvida Entre as três Agora eu não sei Mas diga aí Na sua opinião Quem Porque todas já recebam prêmio Pode repetir o nome de todas Rosângela Esta daqui Jaci E esta Como é seu nome? Catiene Eu acho que eu fico com A Jaci Jaci Pronto Jaci já tem um voto Carlos Alberto Eu fico com a Rosângela Rosângela Ganha um voto Uma a um Vamos para a Laurita Laurita Também estamos com a Priscila Estou em dúvida Mas eu fico com a Jaci Jaci Dois votos João Ricardo Rosângela Rosângela Jaci Ou Catiene Jaci 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 Três votos Vamos a Camila Antes eu quero mandar um beijo Para minha prima Ingrid E Dona Crotilde Está mandando um beijo Para Felipe Para Nelly Para Aidee Também mando um beijo Muito especial para Felipe Nelly E Aidee Vamos embora Vamos embora Eu vou ficar com a Rosângela Rosângela Está quanto Três a dois Três a dois Três a dois Se sair um voto Para você Aí empata Aí eu vou ter que desempatar Na base do dado Vou jogar o dado aqui para cima Para ver quem ganha Atenção Bruno Com quem você vota Bruno Eu vou ficar com a Rosângela Rosângela Três a três Agora Agora Mil cruzados Vou ter que jogar o dado para cima Vou ter que jogar Não, não Eu não vou jogar o dado Vou não A TV Ponta Negra pode Não pode fazer isso Três a três Três a três Mil cruzados para você Mil cruzados para você Não ficou melhor? Ficou melhor do que jogar Já pensou em jogar? Dado Para escolher no dado Quem vai ganhar? Não Mil cruzados para uma Mil cruzados para outra Todas ganharam prêmios Não ganharam? Todas Agora Nós vamos chamar Essas duas jovens Né? Antes de encerrar o quadro Olha Mil cruzados para cada uma Para mostrar no Se Ligue Dona Doroteia A senhora Tenha cuidado Viu dona Doroteia Que o Dejama Está louco Que essas meninas Cheguem aqui logo Para fazer o programa Bem Vamos trazer agora Todos que participaram Venham todos que participaram do quadro Todos 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 Chega Vem mais ela Vem Todos já estão aqui Todos Agora uma fotografia Bate a fotografia Isso Bateu a fotografia Vamos 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 Todos cantar Vamos Vamos Brincar Não importa O que nos vem Pois sou criança Também Vamos Vamos Todos cantar Vamos Vamos Brincar Não importa O que nos vem Pois sou criança Estamos Apresentando Programa Carlos Alberto Muito bem Vocês viram aí Como é que foi O sorriso alegre de uma criança Que era um quadro que o próprio Carlos Alberto apresentava No seu programa Que levava o seu nome E agora Eu preparei um compacto Para vocês De mais trechos Do programa Carlos Alberto Que ficou no ar De 1987 Até o comecinho Até o meio Do meio de 1991 Então pessoal Vamos relembrar mais um pouco Do programa Carlos Alberto Olha só Meus amigos Minhas amigas Muito boa tarde Estamos iniciando O programa Show de sucesso Do nosso Programa Carlos Alberto Bem Hoje Muitas atrações Vão acontecer Aqui no nosso programa Teve uma menina Que ainda há pouco Ligava para mim Eu estava Fazendo Terminando o sorriso Alegre de uma criança Quando a menina telefonou Ô Carlos Alberto Será que o Messias Paraguai Vai cantar aquela música Menina Se você Quer me deixar Eu não sei Mas eu sei Que Messias Paraguai Já se faz presente Aqui na televisão E eu não sei Se ele vai cantar Essa música Mas eu gosto De lembrar As minhas amigas E os meus amigos Que hoje No Pra Quem Você Bate palmas Caracana Vamos aí Com Messias Paraguai Menina Se você Quer me deixar Meu amor Não me deixa não Menina Tenha pena Tenha pena Tenha pena De mim Pois você É minha paixão Menina 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 Se você Se você For embora O que vou Fazer Nessa hora Se foi você Quem me conquistou E eu entreguei A você Meu grande amor Mas não me deixe Mas não me deixe não Menina Não me deixe não Tenha pena De mim Meu trem Do meu coração Não me deixe não Menina O meu coração Por favor Meu bem Não mata Dessa Paixão Mas não me deixe não Menina Não me deixe não Tenha pena De mim Meu bem Do meu coração Em Luísa, três shows O programa O Povo na TV com Carlos Alberto No Show dos Bairros E quero que este cantor também se faça presente No Show dos Bairros E ele é Mário Júnior Meu amor, gosto muito de você Quando me beijo sinto meu corpo tremer Meu amor, vem matar minha paixão Só você é donado do meu coração Meu amor, quero sentir o seu calor Nos meus braços fico louco de amor Oh, 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 oh Eu quero todo o seu amor Oh, 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 oh Eu quero todo o seu amor Meu amor, gosto muito de você Quando me beijo sinto meu corpo tremer Meu amor, vem matar minha paixão Só você é donado do meu coração Meu amor, quero sentir o seu calor Nos meus braços fico louco de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos trazer agora um campeão de vendagem de discos E ele vem para participar do show de sucesso É o cantor Magno Vem cá menina, quero te tirar um sarro Vem cá menina, quero te tirar um sarro Um sarro Um sarro de amor menino Eu e você Vem cá menina, quero te tirar um sarro Vem cá menina, quero te tirar um sarro Um sarro de amor menino Eu e você Um sarro de amor menino Eu e você Sarro que beija na boca, que roça um pouco, faz gemer Sarro que deixa a vontade, que tudo pode acontecer Sarro que rola o cheiro, que rola na cama, que rola no chão Sarro que me deixa louco, morena, gostosa de tesão Tira um sarro Tira um sarro Tira um sarro E ele vai ser lançado agora e vai fazer muito sucesso Porque ele vem cantando uma música que vai ser lançada É Sérgio Luiz Se você tá afim de curtir, de transar, um lance legal E com quem você gosta de ficar, num lugar bem natural Sem promessas, palavras vazias Sem compromisso Seu futuro é aqui e agora Você sabe disso Caminhar de mãos nada Sair por aí Se ligar naquilo que é bom Sintronia befeita de luz e de cor Carlos Alberto morreu em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 22 de dezembro de 1998 Ele tinha 52 anos e ele acabou falecendo vítima de uma leucemia Ele deixou a sua filha, Micaela de Souza Que após a sua morte, ela se tornou a presidente e dona proprietária da TV Ponta Negra A emissora criada pelo seu pai, Carlos Alberto E até hoje no comando da filha É isso aí, pessoal Esse foi o baú do Luciano de hoje Matando a saudade do saudoso comunicador Carlos Alberto O comunicador que fez um grande sucesso Em Natal, Rio Grande do Norte Sobre o comando do seu programa Na extinta No programa Carlos Alberto, né? Que era da TV Ponta Negra naquele tempo Ao pessoal de Natal, Rio Grande do Norte Muito obrigado pelo carinho e pela audiência E se você aí, meu amigo Você, minha amiga, que é de Natal Ou que reside no estado do Rio Grande do Norte Assistir ao programa E quer que eu relembre mais um pouco Do Carlos Alberto Que a gente mate a saudade É muito fácil Compartilha esse vídeo Mostra aí Para algum amigo Para alguma amiga que assistia Ou que já participou do programa E quer que eu faça a parte 2 É muito fácil E caso esse episódio Dê uma grande repercussão positiva E o povo ir pedindo mais É claro que eu vou fazer a parte 2 Com todo o carinho do mundo Tá bom? A você, minha amiga A você, minha amiga Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência E até o próximo episódio Com mais um baú do Luciano E até o próximo episódio E até o próximo episódio